Um plano para diminuir a violência em áreas da região metropolitana, onde ela é maior. A Secretaria da Segurança Pública e a Brigada Militar lançaram hoje o projeto das bases móveis comunitárias. Ao todo, são quatro bases móveis. Duas para Porto Alegre, uma para Canoas e outra para Novo Hamburgo. Cada base conta com dez profissionais que vão trabalhar dentro da filosofia de polícia comunitária. As bases vão ter pontos fixos dentro dos bairros que têm maior índice de violência. É uma ação que se insere dentro de polícia comunitária, aproximando a polícia, a comunidade e deixando a polícia bem à mão das necessidades das sociedades locais onde estão acontecendo os maiores problemas. O plano deve ser ampliado para outras regiões do Rio Grande do Sul. O governador, que visitou a instalação da primeira base móvel em Porto Alegre, disse que o adiamento da votação do projeto que trata da renegociação da dívida do Estado com a União, não deve atrapalhar o programa. Tenho certeza que na semana que vem isso tudo estará superado, estará votada a urgência e a renegociação será feita, bem como outras atividades que nós temos. Em conjunto, todas elas vão sair fortalecidas e equacionadas. As bases móveis vão fazer turnos de 12, 18 ou 24 horas, dependendo da área atendida. Em Porto Alegre, vão estar no Morro Santa Tereza e no bairro Rubemberta. Na região Santa Tereza Cruzeiro, por exemplo, a unidade fica de segunda a sexta-feira nas proximidades da Moab Caldas. À noite, na Universidade Uniriter e nos finais de semana, no Belvedere do Morro. As unidades móveis comunitárias estão equipadas com câmeras de vigilância e um sistema de informações conectados com o banco de dados da polícia, o que permite consultas e registros de ocorrências. Obrigado. 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 Obrigado.